Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um tipo de phishing. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir e compartilhar nossos vídeos, seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês e outras pessoas também podem ajudar vocês. Querendo entrar no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo. Se você puder, seja membro do canal, o valor é bem pequenininho e ajuda bastante a gente. O link também está na descrição do canal. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o light, ultralight e a grande diversão dos pequenos peixes. A gente vai falar dos pequenos peixes, por quê? Porque geralmente é o que mais sai no light, ultralight, mas sai peixe grande também. Deixa eu desligar o alarme que está aqui. Sai peixe grande também. Então a gente, quando tem incidência de peixes maiores também, se está arriscado a pegar um peixe maior também. Mas vamos falar sim na grande maioria do light, ultralight e eventualmente até o BFS. BFS é mais conceito do que... Enfim, não vamos entrar nessa discussão. Mas que é você reduzir o seu tamanho alvo de peixes, vamos dizer assim. Então você consegue já começar a pescar os tricks, né? E os tricks são uma baita de uma diversão, pessoal. Uma baita de uma diversão. Geralmente tem bastante produtividade, geralmente é bem legal. E assim, eu faço parte da primeira geração do YouTube que começou a falar de iscas menores e o aumento de produtividade em iscas menores. Na época a gente falava com isca menor, 7,5, 8, no máximo 7, 70, né? Iscas menorezinhas. 70, normalmente era a isca bem pequena, né? Pra gente, naquela época. Por quê? Vinha-se de uma escola, de um histórico, de iscas maiores, equipamentos mais pesados, herança do monofilamento de nylon. Então tinha todo um aparato, um arcabouço que alimentava, tinha muito mais peixe, tinha mais peixe maior, os peixes eram, além de ter mais quantidade, os peixes, você tinha menos pressão de pesca. Então, tudo isso lá atrás. Só que os tempos mudam, a gente se adapta. E hoje, a questão da pesca esportiva lá atrás era muito a pesca pra consumo, pesca pra abate, né? É raro você pegar o pessoal da velha guarda, a velha guarda mesmo, que praticava pesca esportiva, pesca e solte. Normalmente não, era abater e abatia tudo que tinha, tudo que pegava. Hoje você tem a pesca esportiva como uma atividade recreativa, uma atividade pra você se aproveitar, pra você aproveitar dos momentos da pesca, né? Desde o antes até a soltura do peixe, até a volta. A volta é meio chata, né? A volta a um material, a um material, essa parte é meio chata. Mas, tem quem goste, né? Manutenção, enfim. Então a pesca esportiva, hoje, pô, muita gente, eu vejo que assim, de... Dois anos pra cá, ou talvez de um ano pra cá, aqui na minha região, aqui em Guape, aumentou muito o número de caiaqueiros e aumentou muito o número de pessoas que pescam no light, ultralight, né? Usando iscas pequenas e buscando os peixes menores e praticando pesca e solte, a pesca esportiva. Isso é muito legal, muito legal. E essa é uma tendência que a gente tem visto pelo Brasil afora, sabe? O pessoal do ultralight lá do Maranhão, tem o Rony lá na Paraíba, tem o Marcos ali no Rio de Janeiro, o Pierre no Rio de Janeiro, o Cícero, nosso amigo Cícero, ali no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E assim, e muitos outros amigos, né? Que diminuíram as iscas, diminuíram os equipamentos, né? A libragem dos equipamentos, equipamentos mais amigáveis com essas iscas. Então, requer uma certa especialização, né? Adequação, não é especialização no sentido chato da coisa. Não, é no sentido mais da especialização, no sentido de adequação do equipamento para conseguir arremessar bem, trabalhar bem e ter esportividade na briga com o peixe. Não adianta você ter o equipamento que você vai guinchar o peixe e perdeu a graça, né? Então tem que ter o momento da briga, tem que ter o risco de você perder o peixe. Tudo isso faz parte da pesca esportiva, né? Então isso é muito, muito legal, né? E quando você abre a cabeça e tira só o troféu do foco, tá? Poxa, você acaba se divertindo muito com a tricalhada, com os peixes pequenos. Muito, muito mesmo, pessoal. É assim, é uma mudança que às vezes, ah, em vez de pegar um, dois peixes maiores, não estou falando que é ruim isso, tem dia que a gente sai focado. Não, vamos tentar o peixe maior, vamos sair com equipamento melhor, vamos sair com iscas maiores e vamos tentar o troféu. Todo mundo tem o seu dia. Mas a pessoa que às vezes é um profissional liberal ou é um profissional assalariado que tem dias específicos de folga. Poxa, será que eu vou lá, vou tentar o troféu ou puxa, eu tenho equipamento ultralight, light, eu vou buscar os peixes menores, vou buscar produtividade, vou me divertir dessa forma. Pô, beleza, não tem problema algum. Inclusive, eu acho muito legal, eu gosto muito de produtividade. Pô, se me deixar o dia inteiro pescando a tricalhada aí e você pegar 80, 100 peixes, putz, show de bola. Poxa, se eu for lá e ficar o dia inteiro pegar dois, três peixes maiores, também show de bola. Ou ficar o dia inteiro e tirar um troféuzão, ou não tirar o troféuzão num dia que eu estou focado pra isso, não tem problema nenhum pra mim, tá? Agora, é muito mais fácil você ter produtividade com equipamento mais leve, iscas menores, focando peixes menores. Muito mais fácil, tá? Então, essa é a reflexão que eu proponho nesse vídeo. Não estou falando que é errado ou não é, mas assim, dando foco pra galera que está pescando mais leve, que está buscando produtividade ainda que nos peixes menores, e buscando a diversão. Se você é um praticante que gosta disso, que passou a praticar isso, que é uma das modalidades, de repente, que você pratica, ou que você, por exemplo, com o Fabiano lá, pode dar um testemunho, ó, eu peço de ultralight, mas sai peixe grande também, né? Poxa, show de bola, show de bola mesmo. Aqui, há três anos atrás, quatro anos atrás, em Iguape, tem uma foto que ainda roda o Brasil e o mundo todo, de um robalão que saiu com o René. René é um guia de pesca aqui, filho de um grande guia de pesca que é o estrangeiro. Ele pegou, pessoal, um robal de 18,8 kg, se eu não me engano, mas eu já vi gente postando que ele tinha até 24 kg, mas era 18,8 kg, acho, ou 18,200, alguma coisa assim. Era um camarãozinho de 6 cm. Tá? Camarãozinho de 6 cm. E aí? Sai peixe grande também? Lógico, a grande maioria, talvez você vá pegar, é menor, mas também pode sair um peixe bem grande, beleza? Espero ter ajudado, um abraço, até a próxima.